Tissi e o nosso diário das celebridades começa com mais uma polêmica envolvendo Neymar e Bruna Biancardi. Ok, Ilan? O que o crack teria plantado dessa vez, hein? De novo? Pois é, enquanto o Messi comemora a oitava vez que é o melhor do mundo, Neymar apaga mais um incêndio, né? Teria rolado mais uma festinha daquelas em Mangaratiba, na mansão dele. E apesar de ser um hábito de confiscar os celulares das pessoas que participam da festa, uma mocinha saiu da festa e fez um vídeo falando, ó, estou 12 horas sem meu celular porque eu estava na festa do Neymar. E aí a história viralizou e Bruna Biancardi na sequência postou aquela indireta falando, olha, não adianta você, né, a pessoa, você querer que a pessoa mude se ela, é, não espere que a pessoa mude se ela não vê problema no que ela faz. Todo mundo entendeu como uma indireta para o Neymar. Na sequência, o próprio Neymar também postou nas redes sociais para as pessoas cuidarem da própria vida, porque cada um encontra a paz onde acha que está a paz, que cada um faz o que quer e tem um motivo para fazer. E é isso, as pessoas estão achando que eles estão trocando farpas aí depois dessa suposta festa lá em Mangaratiba. Bom, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, é isso? É isso. Agora, a Virgínia Vonseca decidiu reagir aos comentários de haters sobre as fotos da filha dela, na verdade das filhas, né? O que que aconteceu, o quê? Pois é, a Virgínia se comprometeu a fechar todo tipo de comentário nas postagens que ela fizer das filhas. Vídeo, foto, tudo de Maria Flor e Maria Alice não terá espaço para comentário. A medida radical da Virgínia tem uma explicação. Ela diz que apesar do amor que ela recebe dos milhões de seguidores, ela também recebe comentários muito inconvenientes, desnecessários e surreais envolvendo duas crianças e que ela e a família estão fartos disso. Então, para evitar esse tipo de problema, assim, botando as meninas no meio, ela vai fechar os comentários, ninguém mais vai comentar a postagem que tiver a Maria Flor e a Maria Alice. É muito triste saber que as pessoas têm a coragem e a capacidade de atacar, falar mal ou falar qualquer tipo de coisa que seja ruim ou triste, de duas crianças lindas, puras, de verdade, não precisa disso. Mas tem muita maldade, Ana, tem muita gente disposta a isso nas redes sociais. Infelizmente, infelizmente a Virgínia está certa para poder proteger as filhas e se proteger, protege a família toda, ela está certíssima. Agora, por falarem em crianças, Keila, quem é o casal que fez uma rara aparição pública na companhia dos dois filhos? É muito legal, né? Porque aí a gente vê como é que estão as crianças, como eles cresceram. Eu estou falando do Lázaro Ramos e da Thaís Araújo, que foram flagrados aí num aeroporto ao lado da Maria Antônia e do João Vicente. Gente, que estão bem lindos, por sinal, né? Nossa, que eles são muitos. Olha, muitos são lindos, são maravilhosos. Estavam ali no aeroporto do lado dos pais, claro que os paparazzi fizeram a festa, fizeram foto, porque todo mundo quer ver como é que eles estão. A família é um pouco discreta com relação aos filhos, mas aí, ó, ó como estão lindos. Lindos, família linda. Eles são lindos mesmo. Enorme, gente. É, o tempo passa. Rápido. Agora, olha isso, a crise da família, né, do Zezé de Camargo ganhou mais uma personagem, além da noiva e da nora dele, que ainda, que andam aí por aí, trocando, né, farpas pelas redes sociais. Quem se manifestou agora, hein? Pois é, a Zilu postou uma mensagem nas redes sociais que muita gente entendeu como um recado. Ela disse que o mês das bruxas está chegando ao fim e que as orações são capazes de acabar com as maldades, né, que as bruxas fazem. Todo mundo entendeu isso como uma indireta no meio da confusão envolvendo a nora do Zezé de Camargo, a Amabili, mulher do Igor, e a Graciele Lacerda, mulher do Zezé de Camargo. A Amabili postou nas redes sociais o que seriam provas de que Graciele teria criado um perfil fake nas redes sociais para atacar a Amabili e outras pessoas da família, como a própria Zilu e a Vanessa Camargo. A história vai longe. E a gente vai continuar acompanhando. Agora, a cantora Ana Castela revelou que quase cometeu uma gafe que poderia ter custado a realização de um sonho dela. Explica essa história pra gente, que gafe foi essa? Gente, isso é muito Ana Castela, assim, quem conhece Ana Castela sabe que ela é capaz disso. O sonho da Ana Castela era gravar com o Gustavo Lima. Mas ela disse que um dia estava lá num restaurante japonês, o telefone dela tocou e a pessoa do outro lado falou, Oi, Ana Castela, aqui é o Gustavo Lima. E ela falou, ah tá, Gustavo Lima, para de imitar o Gustavo Lima. Quase desligou na cara do Gustavo Lima real. Mas isso não é gafe, isso não é gafe não. Podia... Mas ela... Já tinha alguém brincando, né? Alguém brincando, vai que... Gustavo Lima em pessoa queria convidá-la para gravar com ele. Olha isso, o grande sonho dela. E eles gravaram, gente, depois a música Canudinho, que tá estourada por aí. Mas Ana Castela, gente, quase que eu perdi a grande oportunidade da minha vida que eu ia bater o telefone na casa do Gustavo Lima. Gente, mas ela não conhece a grandeza dela, imagina, ela não sabe que vai. Ela achou que o Gustavo Lima não ia ligar pra ela nunca. E quando ela atendeu, ela falou, e só quando ele falou, é o Gustavo Lima, bebê, aí ela acreditou. Ah, entendeu. Falou o bebê, não é ele. Falou o bebê, ela percebeu que era ele. Muito bom. Agora, Keila, que famoso, publicou uma foto ao lado da amada com uma declaração de amor e tudo. Também são super discretos, por isso que chamaram a atenção nas redes sociais. Maurício Matar postou uma foto ao lado da Chay, mulher dele. Eles estão juntos desde 2017, são pais da ilha e não costumam fazer muitas postagens juntos nas redes sociais. Mas, gente, ele postou uma foto apaixonada e fez aquela declaração de amor, falando que ela é a companheira, a mulher da vida dele. Ah, rasgou elogios aí a Chay. Chay que é maravilhosa de linda, né? E ela também se derreteu, claro, nas declarações do Maurício. Casal lindo, né? Casal lindo, família linda. Agora, Keila Gimenez, quem é atriz brasileira que teve uma foto repostada pela estrela, Diva Mora Internacional, Jennifer Lopes, nas redes sociais. Tô passada. Um luxo, gente. Olha só, Flávia Alessandra foi numa festa fantasia vestida de J-Lo. J-Lo viu a foto e resolveu agradecer a homenagem. Repostou a foto da Flávia Alessandra. Ó, Flávia Alessandra com o icônico vestido que fez história no mundo da moda. J-Lo usou esse vestido em 2000. É um vestido versátil que mudou a história ali da Versátil. E a Flávia se vestiu, né, de J-Lo. E J-Lo fez questão de agradecer, ó, repostando pros milhões de seguidores. Olha, que chique, 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 gente. É pra guardar pra vida, né? Então, guarda, zerou a vida, zerou tudo. É isso. Ela já tava, a Flávia Alessandra já tava incrível, ela já tinha arrasado. Eu sou só uma curtida do Ben Affleck, assim, se o Ben Affleck dá o coração aí, pronto, vai ser print e guarda. Que legal, né? Fica a dica pra gente se vestir de J-Lo. É isso. Gente, o elenco principal da série Friends manifestou oficialmente sobre a morte do ator Matthew Perry, né? O que que eles disseram? Tava todo mundo esperando esse comunicado, eles estavam em silêncio porque eles iam fazer um comunicado juntos, né? O elenco da série Friends disse num comunicado oficial que eles estavam devastados e que nesse momento eles não tinham muito o que dizer porque eles estavam tentando digerir o tamanho da dor que era a perda do Matthew Perry, que fez o Chandler, né? Durante muitos anos. Também disseram que eles não eram só colegas de elenco, que eles eram uma família de verdade, fora das telas e que o coração deles nesse momento tava com a família, com os amigos, com os fãs e quem sabe mais adiante eles conseguiriam falar sobre isso com mais tranquilidade e falar mais sobre o Matthew. Muito triste isso, todos os fãs, todo mundo ficou realmente arrasado, abalado demais, imagino eles. Até eu lembro que há pouco tempo se falava muito e quem sabe Friends retornariam aí com algum projeto especial com algo pra poder matar a saudade desses anos todos de sucesso. E estão dizendo também, o que estão falando muito, como é que fica agora a fortuna deixada pelo Matthew. 600 milhões de reais. Ele não tem filhos, não deixou testamento, então esse dinheiro todo deve ficar com os pais que ainda são vivos, né? Mas é muito dinheiro e olha que ele gastou, eu li a biografia dele, ele gastou boa parte da fortuna em reabilitações. Mesmo assim, 600 milhões de reais a fortuna deixada por ele. É, uma história tão triste. Muito triste. Agora, Keila, qual artista que é uma das mais seguidas do mundo e que agora resolveu se afastar de novo das redes sociais e por quê? Pois é, ela abandonou 430 milhões de seguidores. É isso mesmo que vocês ouviram. Selena Gomes é uma das mulheres mais seguidas do mundo e ela abandonou as redes sociais. Ela disse que não aguenta mais tanto sofrimento, tanta violência, tanta dor. Se referindo às recentes guerras, né? A guerra da Palestina, Israel. Ela disse que tá muito difícil acompanhar tudo isso nas redes sociais e pela saúde mental dela. E também como uma forma de protesto, ela tá deixando as redes sociais por tempo indeterminado. Não é a primeira vez que ela faz isso. Lá atrás ela já fez, quando ela teve aquela briga com a Taylor, envolveu também a Hayley Bieber, aquela confusão toda. Agora ela se afastou porque diz que faz parte da sanidade mental dela ficar um pouco longe disso tudo. Eu acho que tem alguns momentos que você sim precisa se desligar e se ela, como uma das pessoas mais seguidas do mundo, tomou essa atitude, tem os seus motivos. E é isso. E a gente tem que respeitar. E quem sabe logo mais ela volta, né? É isso. Também acho. Keilinha, um ojo obrigada amanhã. Obrigada, obrigada. Tem mais Diário das Celebridades, né César?